Nos últimos dias, assim como em toda janela de transferência, tem pipocado diversos nomes que estariam vindo para o internacional. E nos últimos tempos, mais precisamente, três nomes. Coediar, Arangues e Luiz Adriano. Eu apurei informações importantes sobre estes três jogadores. Inclusive, de uma preocupação muito grande do internacional com o Charles Arangues. Tem uma coisa que está incomodando muito a diretoria do Inter nesta negociação que está se encaminhando. Também, Coediar, afinal, vem agora ou não? Como fica o transferban do Al-Hilal? E também, informação importante sobre atacante que o internacional está vendendo. É isto mesmo. Um atacante que pertence ao internacional e está sendo vendido para o futebol europeu. Ou seja, mais dinheiro para os cofres do clube. Mas antes, dois convites especiais. O primeiro é para ti, que ainda não é inscrito no canal, está conhecendo agora. Já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E eu também tenho criado conteúdos diários sobre o futebol nacional e o futebol internacional no Shorts. Então é só acessar aba Shorts desse canal e ficar muito bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol. E o segundo convite é para ti, que gosta de apostar, é bom de palpite, gosta de colocar aquela emoção a mais. Assistindo qualquer esporte que seja, todos os esportes estão lá na KTO. Entra em kto.com, cria tua conta com o cupom LENON para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério. Criou tua conta, colocou meu nome lá, primeiro depósito, tu ganha 20% extra para dar aquela turbinada nas suas apostas. Maiores detalhes estão no comentário fixado desse vídeo. Bom, mas vamos lá então começar falando sobre Arangues. Como vocês sabem, eu já falei outras vezes por aqui, Arangues vem há tempos se oferecendo para jogar no Internacional. Isto o próprio atleta já disse, o André Cury, que é agente dele, também já deixou claro para a imprensa, que é da vontade do jogador retornar ao Internacional. Diante disso, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e Dave Bandeira estão na Europa para encaminhar a volta de Charles Arangues. Bem, é um jogador de muita qualidade, é um jogador que chega para ser titular, é um jogador que teve uma boa passagem pelo Inter e também de seleção chilena, mas tem uma coisa que tem incomodado nos bastidores do Internacional. A forma física de Charles Arangues. Eu não falo aqui de jogador estar fora de forma de gordo, mas em termos de lesões. Arangues tem sofrido com diversas lesões nos últimos anos, tem ficado alguns períodos fora no futebol europeu e agora está sem jogar futebol desde outubro do ano passado, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Quatro meses sem jogar futebol. E isto tem preocupado muito o Internacional nesta negociação. Até por isto, o presidente Alessandro Barcelos foi para a Europa, além de ir para negociar com outros jogadores, mas também para acompanhar de perto a situação de Charles Arangues e os exames médicos que o jogador terá que passar. O Inter impôs, o Inter impôs que o jogador passasse por muitos exames médicos para saber a real situação física do jogador. Há um temor de que o jogador volte para o Internacional e, apesar da sua qualidade, acabe ficando fora de diversas partidas, como tem acontecido no futebol europeu. Lembrando que Arangues já não é mais jogador novo, faz 34 anos em abril, então há toda esta cautela e esta preocupação. Que tem qualidade? A diretoria do Internacional sabe. Mas quer acompanhar de perto, antes de realmente fechar negócio, todos os exames médicos do jogador. Repito, é um atleta que está sem atuar há quatro meses. Outro jogador que o presidente do Internacional irá negociar pessoalmente nesta tour pelo exterior, digamos assim, é com o Cuadjar. Cuadjar que já teve seu nome ventilado no Inter há alguns meses, já conversou com a diretoria do Internacional, o Inter já ofereceu, já mostrou um projeto para ele, que foi muito bem aceito pelo jogador. E agora, então, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, irá conversar pessoalmente com o atleta e com o Al-Hilal. Quem acompanhou o Mundial de Clubes sabe que o Cuadjar fez um bom Mundial de Clubes, fez boas atuações. O grande problema, como vocês já sabem, quem acompanhou o canal sabe que eu já trouxe essa informação lá atrás, é que hoje há esse transfer ban para o Al-Hilal. O Al-Hilal não pode contratar e também, deste jeito, não quer perder jogadores, o que dificulta esta negociação entre Inter e Cuadjar. Mas é importante esclarecer, Cuadjar não tem proposta somente do Internacional. O atleta falou em entrevista que tem propostas de grandes clubes do futebol brasileiro. Então, sim, o atleta gostou do projeto apresentado pelo Internacional, o atleta gostou da proposta do Internacional, mas não tem nada fechado ainda, o jogador analisa outras propostas. E até por isso, então, o presidente do Inter vai lá negociar pessoalmente com ele e tentar conseguir uma liberação antecipada com o Al-Hilal. O objetivo do Inter, tanto com Luiz Adriano, quanto com Cuadjar e Arangues, é conseguir uma liberação imediata, mesmo que isto impute o Inter gastar dinheiro, ter que pagar valores para ter os jogadores, já agora, para serem inscritos no Campeonato Gaúcho. O objetivo do Inter é conseguir inscrever os jogadores no Campeonato Gaúcho, neste prazo de inscrição que acaba daqui duas semanas. E antes de falar sobre o atacante que está sendo vendido pelo Inter, eu quero falar com você sobre Enervalência, porque é um nome que agora tem sido cogitado em diversos canais identificados. Mas quem acompanha o canal por aqui e me acompanha nas redes sociais sabe que eu trouxe no dia 11 de janeiro a informação do interesse do Internacional por Enervalência. É o nome preferido da diretoria do Inter. E o presidente Alessandro Barcelos, inclusive, deve ir pessoalmente à Turquia para negociar com o Fenerbahçe. Sim, o Inter já fez uma sondagem anterior, ainda em janeiro, mas não há uma negociação em andamento. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, deve sim, agora, ir à Turquia e conversar pessoalmente com o Fenerbahçe. É um jogador que está em final de contrato e que, teoricamente, poderia ter sua saída facilitada. Mas é um jogador muito valioso, é um negócio, não vou iludir vocês, como disse lá naquele vídeo, é um negócio muito difícil, mas sim, é o nome favorito da diretoria do Internacional para a Copa Libertadores da América. E agora, sem falar do atacante que está sendo vendido pelo Inter, pode render dinheiro para os cofres do clube. Eu falo de Caio Vidal. Caio Vidal, que teve seu contrato renovado no final do ano passado, até o fim de 2023, não foi aproveitado, foi emprestado ao Bahia, não está recebendo oportunidades por lá e deve rescindir seu empréstimo, que vai até junho deste ano. Mas o jogador não deve voltar ao Inter, afinal, não receberia oportunidades por aqui. O Internacional está negociando ele com o futebol europeu, mais precisamente com o Ludogorets, da Bulgária. Então, o jogador deve ser vendido um contrato de quatro temporadas com o clube da Bulgária e render dinheiro aos cofres do Internacional. Ainda não tenho valores, ainda não tenho quanto vai entrar para os cofres do clube, quanto vai entrar para as contas do clube, mas fato é, Caio Vidal está negociando com o time búlgaro e deve render dinheiro para o Internacional. E como de praxe, antes de encerrar o vídeo, te convido para comentar aqui embaixo o que tu acha dos nomes de Luiz Adriano, Arangues, Coedjar e Enervalência. Servem? É demais? Vem? Não vem? Enfim, dá a tua opinião por aqui. Eu gosto de saber o que vocês pensam e sempre que possível responder todo mundo. E reforço o convite do início do vídeo. Se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. E não te esquece, se tu gosta de informações no geral sobre futebol nacional e internacional, clica na aba shorts e acompanha os conteúdos diários. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!